bom dia pessoal aqui quem fala ginecifeira do canal ginecifeitano estou aqui no júnior variedades né onde tem frutas e verduras certo pessoal mesmo aí até o começo aqui da cidade certo pessoal para você ainda que não é inscrito se inscreva no canal ativa as notificações deixe o like né escreva aí o que achou do vídeo certo pessoal vamos que vamos mandando aí um abraço aí o pessoal que me segue né os canais aderval gaspar arte na roça o nascimento constituições neil do gol quadrado certo pessoal vamos que vamos eu entrei aqui eu entrei aqui pessoal vejam só opa olha só aqui as variedades e aí tá quanto moça aqui tá dentro de quatro reais esses são de dois certo olha aí pessoal batatinha e tem o tomate tá de quanto moça tomate tá de cinco reais pessoal aqui ó é muito bom aqui ó a moça aqui aberta todos os dias né é todos os dias da semana só não no domingo de segunda a sexta na sábado beleza obrigado de nada vamos andando pessoal vamos andando aqui banana olha essa manga aqui pessoal gigante né olha só não tá né né tem muita variedade pessoal aqui ó olha aí olha essa uva olha aí vamos andando olha aí 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 e aí vou ter que prosseguir para outras bancas certo e vamos para essa aqui bom dia moça estou aqui fazendo vídeo para o meu canal estou aqui fazendo vídeo para o canal aí eu posso perguntar alguns preços aqui 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 dois e vinte e vinte e cinco pessoal pessoal bolacha bolacha mata fome aqui ó que ela mata fome dois e vinte e cinco certo olha aí vejam aí tem desse tipo aqui pessoal olha certo olha aí tem um docinho tem um docinho aqueles docinho que vem tipo o pessoal chamava antigamente de lanche joelma olha aí tem um alfim alguns doces certo pessoal a moça tá ocupada eu não vou perguntar castanha pessoal vejam aí ó Vamos que vamos pessoal, pessoal, batata doce, olha aí, batata doce, que é muito bom pessoal, descritivo o preço, o sabor, olha aí, a mulher está ocupada ali, vamos que vamos, feijão verde, moça, está de quanto isso aqui, feijão verde, sete reais pessoal, olha, feijão verde sete reais, olha aí, vamos andando, conhece pessoal, olha aí a batata, ali tem um rabato, pimentão, ok, aqueles, olha aí, pessoal, estou aqui nas melancias, olha, muito bom pessoal, sabe quanta melancias senhor? Na verdade é da mulher lá, o meu cheque nas meras, ah sim, é da mulher lá, certo, vamos que vamos, pessoal, olha só aqui a visão da feira, é da mulher, certo, jaca, coco, limão aqui, moço, limão está de quanto? É oito e dois, olha aí pessoal, oito e dois aqui, certo, tem um desse aí e tem um do outro lá, o outro lá, o outro lá, é desse aqui que ele está falando, pessoal, desse limão aqui, olha só, senhor, senhor pode me prestar as contas, 중에 dois, então é um outro aqui, olha aí, 6 reais aí, 5 reais, qualquer um, tem a cascaneira, tem a prática, tem a maçã, é a batata doça aqui, qualquer um ou da vermelha da branca na grandearda é 4 reais, Ok Batatinha, 5 reais o quilo Maracujá, a unidade, 2 reais Goiaba, 4 quilos Pepinho, 2 a unidade Sabana na cozinha, aquela comprida lá, a 1,50 A unidade E essa aluxa liga por cansa, é 3 por 5 agora 3 por 5 Aroma, pra fazer a tapiaça, pra comer com aquele queijinho 5, 6 reais 6 reais Pimentão, 3 por 2 Limão, 7 por 2 Cenoura, cenoura hoje é 8 reais o quilo Tomate, 7 irmão 7 Chuchu, 2 reais a unidade A acerola agora, 2 reais de pacotinho Maçã, 1 real a unidade Fujo Uva, a verde, 8 E acercimento, 10 Ok Aí tem uma maçã aqui, a maçã dessa outra mais fofinha, é 1 real a unidade Aí tem um inhame, 8 Laranja mime do céu, 3 por 2 O abacaxi desse grandão aqui, é 7 reais a unidade Melão, 3 o quilo Limão, 8 por 2 Limão, 8 por 2 Aí tem um menor aqui, que é o abacaxi, 5 Aí tem o cará, que é 5 reais Mamão, 2 reais o quilo Macaxeira, 4 quilo Aí eu tenho a manga espada, da boa, 3 por 2 E aí eu tenho a manga palma, é 2 reais a unidade Laranja, 8 por 5 Laranja da boa, 8 por 5 reais Certo E a cebola, pode ser a vermelha ou a prata, 7 reais Olha aí pessoal Viu 7, irmão? Viu 7 Muito obrigado senhor Valeu, precisamos de tomar a hora Certo Pessoal, eu estou aqui, olha Fazendo um vídeo aqui das vassouras Certo Olha só, artesanal Bom dia senhora Posso falar o preço, senhora? 6 reais 3 reais 3 reais 3 reais, então aqui são 4 4 4 Essa aqui é 4, essa é 3 Certo O restante aqui, a senhora pode falar? O abacaxi, 1 é 2, 3 é 5 Esse dali é de 1,50 Pacote 2 Certo 3 é 6 3 Aí qualquer um pacote é 2 reais Vou dar uma pezinha Esse dali é de 1,50 Tem vários preços Tem de 5 até 15 Vários preços aí Esse dali é 5 reais As peneiras também Certo Canela De 2 reais 2 reais Qualquer um pacote é tudo isso? Olha, qualquer um desses aqui Qualquer um Muito obrigado, senhora Obrigada a você Olha aí Pessoal, estamos aqui, olha Fazendo um vídeo desses bolos Que está com uma aparência muito boa Olha só Chega a dar água na boca, pessoal Olha, esse aqui já está fatiadozinho E está embaladozinho Ok Não está exposto Está com papel Com plástico Certo Olha aí Muito bom, pessoal Chega a dar água na boca Só de ver Olha aqui, pessoal O queijo Né Essas garrafinhas E tem o Super Chá, pessoal Vejam aí, olha Bom dia A senhora pode me informar O preço do O preço é 20 reais e quilo 20 reais Certo 20 reais o quilo 20 reais o quilo, pessoal Olha aí Tem o queijo de manteiga também O queijo de manteiga Olha aí Tudo de bom, pessoal Muito obrigado Vejam aí, pessoal Olha o tamanho das melancias Olha Olha só Essa daqui já veio Partida, né, pessoal Aí Da exposição E ela está com plástico, pessoal Não está exposta não Certo Com aqueles plásticos Filme Que chamam Olha aí, pessoal Muita melancia Certo Aí eu estou Evitando, pessoal De passar nas outras bancas Porque Para não ficar repetitivo, né Porque As frutas são as mesmas Em todas as bancas É O mesmo preço E eu estou Filmando aqui assim Coisas diferentes, né Apesar de Quase tudo vender As mesmas coisas Não sei se vocês entenderam, né Por exemplo Tem as bancas de frutos Tem outras que já vendem legumes Outras que vendem outras coisas Abacaxi ainda não Olha aí, pessoal Cinco reais aqui O abacaxi Três, né Três reais o abacaxi Cada abacaxi Certo, pessoal Olha Essas bananas aqui Três reais a doze Certo, pessoal E aí O moço está ali ocupado Eu vou perguntar Mesmo assim Vou perguntar Malancia Ó, pessoal Essas daqui Estão de cinco reais Melancias ali Aqui tem poucos Muitos poucos Moço, aquelas melancias Estão de quanto? Aqui é de dez A de cinco E essas lá de cinco De dois a cinco Ok Olha aí, pessoal Vamos que vamos Aqui, pessoal Estou nessa banca Ali já está de quatro reais Três por dois Aqui, ó O melão está de quatro reais E esses aqui estão de cinco Certo, pessoal? Estou filmando aqui as plaquinhas Para vocês verem os preços Não preciso falar Olha aí Certo, pessoal? Vejam aí Olha essa aqui, pessoal R$4,50 R$4,00 R$4,00 Aqui é de três Olha aí Já está tudo separado Dos pacotinhos Aqui, ó Tem aquela Eu vou ser cimento Não Todos os plastificados Pessoal Olha aí Mamão Certo, pessoal? É muita coisa Aqui Muita coisa Para filmar Olha aí Olha aí Olha aí Tem uns copos Já vi o preço dos copos Olha aí, ó É enorme aqui, pessoal Espero ter feito a pesquisa direito, né? Estou com um pouco de pressa Eu vim resolver outras coisas aqui Na cidade E resolver, né? Passar aqui Para fazer um vídeo Nunca tinha visto Vindo aqui E o pessoal me indicou Vamos que vamos Olha aí, pessoal Só tem a feira aqui Só que não tem a plaquinha, né? E o pessoal não está aqui Para perguntar o preço Goiaba Olha só, pessoal Está tão fresquinho Certo? Mais aquelas uvas Tem mamão Né? A maçã Certo? E para ali Só tem melancia, pessoal Olha, vejam só Pessoal, não estava programado Para eu fazer esse vídeo, certo? Estou aqui De gaiato Na feira Curta, compartilhe Deixe o seu joinha Certo, pessoal? Para fortalecer o canal E assim A gente levando o conteúdo Até vocês, certo? Olha aí Vamos que vamos Olha aí, pessoal Tem aqui Tem ervas aqui Para achar Certo? Olha aí Estou filmando aqui o produto Olha aí, pessoal Tem outros produtos aqui O sebo de carneiro Sebo de carneiro capado Que o pessoal procura bastante Certo? Tem aquele melzinho Olha O pessoal usa aqui Para Quando está doente Tem esses aqui Olha O de romã Esse aqui é o de romã E esse aqui é o de hortelã, pessoal Vejam aí O melzinho Certo? Olha aí Tem o chá Tem Tem mais sebo de carneiro Olha aí O jejibre Olha só como está, pessoal Jejibre tão bonzinho Esse aqui é o que a gente rela Para colocar na carne Esqueci o nome Dessa aqui Não Não A pessoa que é Do Vamos lá Olha aqui, pessoal Esse aqui custa Dois reais É o Tomelho Olha aí Dois e cinquenta Dois e cinquenta, não é, moça? Aqui o É, dois e cinquenta Dois e cinquenta, pessoal Aqui O milho Tem o colorau Vejam aí Vou perguntar o preço não Só estou mostrando Olha aí Cebola, alho A cebola está de um e cinquenta Quer dizer, o alho, né? Vou fodear aqui, pessoal Desculpa Ele está de um e vinte e cinco Que é um pouquinho menor Que o outro, eu acho Obrigado Isso aqui é semente de jirimu Eu acho, né? Aqui é o feno grego, pessoal Está dois reais Certo? Olha aí Manjericão, dois reais Isso aqui é o sal grosso, pessoal Está dois reais Olha o pacotinho Olha aí Insulina, dois reais Não sabia que insulina planta Isso aqui eu acho que é aquele Não sei o nome Moça, isso aqui é o quê? É enxofre É Aí, pessoal Estou mostrando aqui o preço E das que eu não sei Estou mostrando o preço Para vocês Para vocês que conhecem aí Deixem nos comentários Olha aí Tem vários produtos aqui De chá De... 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 Como é? Para contar na comida, né? Tempero Certo, pessoal? Vamos que vamos Pessoal, tem muita variedade Aqui Olha aí Olha aí Olha aí Olha, pessoal Caju Uma delícia Caju, pessoal Muito bom Sabe quanto caju, moça? Um real Um real Um real cada, né? Olha aí, pessoal Um real cada caju Tá agrandando lá aqui, olha Vejam só Certo, pessoal? Bem, pessoal Eu fiz aqui uma pequena pesquisa, né? Não estava programado Não foi Uma coisa... É uma pesquisa muito boa, certo? Não estava programada Não estava preparada Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado, certo? Aqui é o Genesífeiro do canal Genesífei Tanto Mais um vídeo Se inscreva, compartilhe Curta o canal Rui Vem de variedade São José do Egito, pessoal Certo? Ao lado do mercado Do mercado público Certo? Vejam aí as referências Eletro lá, ali, ó Certo, pessoal? Olha aí Agora sim Foi Obrigado 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 Obrigado